Este é o Zap Futebol Clube, eu sou o Tino Ventura Neto. Bom, depois da gente fazer a abordagem do campeonato francês, que terminou de maneira antecipada com a concessão do título do Paris Saint-Germain, a definição das vagas, os rebaixamentos, vamos hoje partir para outro campeonato que também foi encerrado prematuramente, depois de uma certa discussão ao longo dos meses da pandemia, da paralisação, que é o campeonato holandês. O campeonato holandês foi interessante, porque ele tomou uma decisão um pouquinho diferente da França. Eles, de fato, decidiram os clubes não retornarem no pós-pandemia, então o campeonato não foi concluído, como o francês, só que para não punir eventualmente algum clube, eles decidiram o seguinte, primeiro, não haveria rebaixamento nem acesso, e, de certa maneira, isso prejudicou as equipes da segunda divisão, mas a segunda divisão também não foi concluída. Então, toda decisão, por um lado ou para o outro, sempre vai ter prós e contras. E, no caso do holandês, eles decidiram dessa maneira, eu achei até um pouco mais justo do que o francês. A rigor foi como se tivesse congelado o campeonato e não tivesse valido nada para ninguém, nem a primeira, nem a segunda divisão, e agora eles vão ser disputados com os mesmos participantes. Foi decidido também que o Ajax não foi declarado campeão, apesar de ter sido o primeiro colocado, eu vou depois falar sobre isso também. E o campeonato na primeira divisão serviu apenas para direcionar a classificação para as equipes para as competições europeias, no caso, a Champions League e a Liga Europa. Então, esse ano, nós teremos o campeonato holandês com os mesmos participantes na Série A e na Série B e na segunda divisão. E aí esperamos que, com o retorno do futebol, as coisas voltando à normalidade, as regras anteriores voltem a ocorrer, de acesso, descenso, enfim, rebaixamentos, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, enfim. Bom, o campeonato foi encerrado no início de março, como eu disse, quando foi declarada a pandemia, e algumas equipes jogaram 25 jogos, outras, a maior parte, jogou 26 jogos. Dos 34 que eram previstos, já que são a primeira divisão holandesa, são 18 clubes. O Ajax terminou em primeiro, com 56 pontos, mas não foi declarado campeão. O classificado para a fase de play-off, da Champions League. Então, na verdade, o Ajax não está nem na fase de grupos, ele vai para a fase justamente anterior à fase de grupos, que é a última fase classificatória, que é o play-off. O segundo colocado no campeonato holandês foi o AZ, Alkmaar, também com 56 pontos, classificado para a Champions League também, mas para a segunda fase eliminatória. Então, são os dois clubes holandeses na principal competição europeia. O Feynorm, uma equipe tradicionalíssima de Rotterdam, ficou em terceiro lugar, classificou para a Liga Europa, na fase de grupos. O PSV ficou em quarto lugar, classificou para a Liga Europa também, mas para a terceira fase de classificação. E em quinto lugar, o Willen, em Tibor, também na Liga Europa, mas na segunda fase classificatória. A partir daí, ficou o Thresh em sexto lugar, o Vitesse, o sétimo, o Heracles, Almel, em oitavo, o Groning, em nono, o Herinvi, em décimo lugar, o décimo primeiro, o Esparta Rotterdam, o Emy, em décimo segundo, o Venlon, em décimo terceiro, o Twente, em décimo quarto, o Peck Zwolle, em décimo quinto, o Fortuna, Sittard, em décimo sexto, o Ado, Den Haag, em décimo sétimo, e o RKC, o Valvig, em décimo oitavo, esses últimos aqui, beneficiados pela não ocorrência do descenso. Enfim, como a gente sempre gosta de situar também, a questão do ranqueamento histórico, apesar de não ter tido campeão esse ano no campeonato holandês, vamos recapitular aqui como é que está a tábua de títulos. O Ajax é o primeiro colocado, tem 34 títulos, é o grande campeão holandês, o PSV tem 24, o Feyenoord tem 15 títulos, o HVV tem 8 títulos, o Esparta Rotterdam tem 6 títulos, o Goa Red Eagles tem 4 títulos, o HBS tem 3 títulos, o Willem tem 3 títulos, aí com 2 títulos, tem o Ado Den Haag, o AZ Alkmar, o Heracles Almelo, o RCH, e o RAP Amsterdã, esses com 2 títulos. E com 1 título, na história do campeonato holandês, temos o Bikwik, o BVV Den Bosch, o DOS, o Trash, o DWS Amsterdã, o Einhoven, que não é o PSV, é o futebol clube Einhoven, o Harlem, o Limburja, o Nack Breda, o Kiki Den Haag, o RAPD JC, o SVV, o Tuenen, e o De Volo Vujusk, tem um título cada um. Então esses são os campeões holandeses, e vamos aguardar o retorno dessa temporada 2021, e ver a participação dos campeonatos, dos clubes holandeses, nas competições europeias, o que vocês acham, o que vocês acharam dessa decisão holandesa, em relação à francesa, eu particularmente achei mais justo, deem seu depoimento, e o que vocês imaginam, da participação dos cinco clubes, o Ajax, o Azeu, o Feyenoord, o PSV e o Willen, nas competições europeias. E quem é o favorito, para a temporada 2021, provavelmente, será o Ajax, né? Mas é isso aí galera, até a próxima, forte abraço. Tchau. Tchau.